Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou pedir para vocês, o Fernando pediu para vocês não conversarem, eu vou pedir para vocês pegarem os cadernos e as canetas e, por favor, anotem tudo o que vocês tiverem de dúvida, ok? O nome do título aqui é O Lado Negro do Genoma. Vocês já assistiram Star Wars? Guerra nas Estrelas? Ah, sim. Então, vocês vão ver que eu fiz algumas comparações, tá? Vocês vão reconhecer. Aqui o título já está com a fonte do Star Wars. E o lado negro não seria o lado mau, não entendo pelo lado mau, tá? O lado negro seria o lado sem. Aqui onde eu estou tem luz, certo? E ali não tem, está o lado negro, né? Seria o lado escondido, exatamente. Quem falou escondido? Isso mesmo, é o lado escondido, tá? O lado escondido no sentido de quê? Ele está escondido de alguém ou ele ainda não foi investigado ou não tinha sido investigado? Não tinha sido investigado. Então, é isso que eu trouxe para vocês, tá? Então, quando eu chamo o lado negro do Genoma, é aquele lado que ainda ninguém tinha dado atenção porque estava fora da luz, tá? E agora os pesquisadores começam a enxergar melhor todos os detalhes. Todos não, né? Todos são muitos, mas boa parte do que não tinha sido descoberto, né? Então, o lado negro do Genoma. Eu sou o Ádamo. Eu sou do Laboratório de Genética Molecular e Bioinformática, tá? Sim, aquela introdução, que nós somos diferentes, certo? Nós estamos em um planeta com uma diversidade muito grande. E isso quer dizer o quê? Que somos diversos, ok? Temos uma diversidade muito grande, estou dizendo dos animais, tem as vegetais, são as plantas. Mas, dentro do grupo dos animais, há uma diversidade muito grande, certo? Mas, dentro das espécies, é mantida as características dessa espécie, ok? Sim ou não? Todo mundo aqui é de que espécie? Homo sapiens, exatamente. Somos humanos, né? Pelo menos a maioria. Se tiver alguém escondido, eu não estou enxergando. Mas somos humanos. O que quer dizer? Que, normalmente, nós temos dois olhos, esse tipo de olho que nós temos. Mãos com cinco dedos, ok? E outras características, somos mamíferos, ok? Uma série de características. Mantida dentro da nossa espécie, que é diferente, por exemplo, de um pássaro. Certo? Por que que são mantidas as nossas características? E os pássaros têm as características próprias, e os outros organismos têm as características. Por causa do DNA, por causa que eles são adaptados. As respostas não estão erradas, mas a gente precisa ter bem claro como isso está dentro das espécies, dentro do nosso contexto da diversidade biológica. Então, de onde você veio, né? Eu sempre falo, o vovô e a vovó se conheceram, trocaram mensagem pelo WhatsApp, aí deram origem ao papai e à mamãe, papai e a mamãe nasceu você, certo? Então, você tem uma história de origem, né? Ok? Todo mundo sabe aqui de onde veio? De onde vocês vieram? Da cegonha? Na verdade, foi de uma célula, de uma célula inicial. E essa célula inicial, ela era derivada de quem? O papai e a mamãe, né? O papai forneceu o espermatozoide e a mamãe, o óvulo, que se formou o óvulo, exatamente. Então, vocês passaram a existir nesse momento, ok? Sim? Sim. Ok. Então, depois de que teve essa fecundação, você se desenvolveu. E aquela única célula deu origem a diversos tipos de células. E esses tipos de células, aqui tem algumas ilustrações. Por exemplo, a célula vermelha do sangue, o espermatozoide, aqui um micrômetro, para você ter ideia. Aqui uma célula beta do pâncreas, aqui uma célula nervosa, neurônio, e aqui o óvulo, o ovómetro, com 100 micrômetros, sendo a maior célula ali em comparação com as outras. Então, você veio dessa célula, certo? Que a gente costuma ver assim, como uma representação. Mas vocês sabem que essa célula não é bem assim, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, essa célula, aqui no caso é uma célula do sistema nervoso, seria essa célula aqui, tá? Vocês estão enxergando que estrutura aqui? Vocês conseguem identificar? Vou colocar setas ali para vocês identificarem, então. Conseguiram? Então, o N seria exatamente núcleo, tá? Então, tem o núcleo com a seta dos dois núcleolos, e aqui, tá vendo essa parte aqui, parece um espinho? É o dendrito da célula nervosa, tá? Então, na verdade, é um pouco diferente do que a gente vê no livro. A célula, ela está aqui, dessa maneira, representada. Então, nessa região em específico, nós temos o núcleo. Por que eu chamei atenção para o núcleo? O que nós temos no núcleo? DNA, material genético, é um ou é outro? É um só? RNA? Então, tem DNA, RNA e material genético? Só? O que tem mais? Tem proteína? O que mais? Só? Só quatro coisas no núcleo? Tem cromossomos também? O que tem mais lá? Se a gente for pegar e pensar em todas essas palavras que vocês disseram, algumas estão relacionadas às outras. A gente vai ver isso. Por isso, essa introdução... Então, você se formou, certo? De uma célula, você virou um menino bonito assim. Ou uma moça bonita. Então, você é formado de células. E essa célula, nós pegamos um exemplo. Aqui nós temos uma bactéria, né? Modelo. 70% é de água. Composta por água. 30% de elementos químicos. Desses, 30%. 15% são proteínas. Então, você tem a maior abundância de proteínas, de biomoléculas proteicas. seguidas por RNA, que está aqui representado em verde. Então, RNA tem 6%. É abundante. É o segundo mais abundante. E, em seguida, nós temos pequenas moléculas, DNA, fosfolipídios e poliossacarídeos. Então, eu vou chamar a atenção aqui para o RNA, tá? E para o DNA. Ok? Ok? Vocês conhecem essa cena? Então, vocês sabem, né? Que o Darth Vader é um dos vilões e é o pai do Luke. E o Luke está aqui, né? Então, é a hora que o Darth Vader fala para o Luke que ele é o pai dele. O que eu estou querendo dizer aqui para o RNA? Que o DNA é o pai dele. O que significa isso? Vocês conseguem entender? Tem o mesmo material genético? Dependendo. Boa associação. Se for da mesma célula. Ok? O RNA codifica o DNA? Ou seria o inverso? Dependendo do organismo, pode ser o contrário. Nós vamos pensar no DNA codificando o RNA. Então, se o DNA codifica o RNA, a informação que está no RNA veio de onde? Do DNA. Ou seja, a informação que veio do filho vem do pai e da mãe. Certo? Então, aqui, está tentando representar essa ideia. Bom. Já ouviram falar do dogma central da biologia? Sim? Então, me expliquem, por favor. O DNA é transcrito em RNA, que é traduzido em português. Graciela. Graciela falou que é o DNA. Então, seriam... Seriam os jedis que fizeram esse dogma central? Não. Não, né? Obi-Wan Krik e Yoda-Wat. Não. Não foram jedis. Foi um grupo, na verdade, que formulou esse dogma central. Que é isso que a Graciela estava dizendo. Olha só. Se você pegar o DNA, quando ele foi formulado, em 1970, a publicação, o DNA dava origem ao RNA e o RNA, por sua vez, dá origem à proteína. Certo? Então, seria um fluxo de informação. E essa ideia se mantém, de certo modo, até hoje em dia. Que a informação está contida no DNA, é transcrita para o RNA e é traduzida para a proteína. Então, a ideia correta do dogma central seria o fluxo da informação. Então, certo? Ok. E todos vocês sabem o que é o DNA, então. Então, o que é o DNA? É o nosso código genético. Vamos dizer que o nosso código genético está no DNA também. Quando a gente pensa no DNA, a gente já imagina essas duas figuras aqui, certo? Na televisão, quando passa lá no jornal, aparece essa imagem aqui, certo? E quando você vê no livro, aparece essa imagem. Mas quando vocês olham para essa imagem, vocês conseguem entender? De verdade. Sim. Não. Tudo bem. Então, hoje, na hora que a gente terminar a palestra, o mundo já tem que olhar para essa imagem e saber explicar, pelo menos, partes dela. Por que a gente fala em letras aqui no RNA, no DNA? Se a gente for ver a definição do DNA, é essa daqui. DNA é ácido desoxirribonucleico. Então, é uma sigla para essa palavra que significa que é uma molécula em dupla fita em alfa-hélice, composta por nucleotídeos. No caso do DNA, vai ter desoxirribose. Um monte de nome difícil. Vamos entender o que é isso. Por que essas letras? Vocês sabem as letras, o que isso significa? São as conexões. São os parezinhos. O que mais? São as bases nitrogenadas. Muito bem. Vamos entender. Então, olha só. Quando a gente olha essa imagem aqui, ela está querendo dizer o quê? Isso daqui, tá? Se a gente for aproximando cada vez mais dela e puder ver os átomos, tá? A gente vai ver que essa dupla fita, quando você abre, ela tem essa estrutura. Está vendo que as letras estão no interior dela? Então, elas se conectam de uma maneira específica. O A com o T e o C com o G. São as bases nitrogenadas. A de adenina, T de tibicina, C de citosina e G de guanina. Então, isso aqui é a conexão que se forma entre as duas fitas. Isso que mantém as duas fitas unidas. Tirando aqui, a gente tem um nucleotídeo, que é a base, a unidade básica do VNA. Se a gente aumentar ele, olha só. São as regiões. Está vendo o T aqui? É esse grupamento aqui, em anel. O S é aqui, a pentose. Está vendo que tem cinco pontas? É um grupo carbono de cinco pontas, de cinco átomos de carbono. É um açúcar, um tipo de açúcar. E aqui, nós temos o grupo fosfato. Está vendo que são vários P? P é o fosfato ligado ao oxigênio. Que é o grupo aqui, formado pelo P. Está claro agora? Isso é um nucleotídeo. Vários nucleotídeos em cadeia, quando estão em dupla fita, formados por essas bases, formam o DNA. Está claro, não é? Ok. E a gente tem essa estrutura aqui, tridimensional. Agora, o RNA é a fita simples. É o ácido ribonucleico. Composta de nucleotídeos também, pela ribose. No caso do RNA. Então, ele é fita simples. Por ser fita simples, ele consegue interagir com ele mesmo. Então, imagina o DNA, ele é a dupla fita. Uma fita interage com a outra. O RNA é fita simples. Ele, se você soltar ele em solução aquosa, ele vai se dobrar. As bases nitrogenadas vão procurar fazer conexões. Por isso, ele pode adquirir essa estrutura aqui, por exemplo. Em que não se encontra o T, mas sim o U. Então, o C continua combinando com o G, fazendo ponte nitrogenada com o G. E o A vai fazer ponte nitrogenada com o U. Isso pela complementaridade das bases nitrogenadas. É o que a gente chama. Então, ele pode formar uma série de estruturas diferentes. Olha só. Tem um nome para elas. Essa estrutura aqui é bem famosa. Hairpin. Significa grampo. Formato de grampo de cabelo. Então, tem o formato de stand loop e outro. O pseudonó. Parece que ele deu um nó em si mesmo. Mas são só interações na mesma molécula. Ok? Então, ele adquire um formato tridimensional. Então, nós chegamos à conclusão que DNA e RNA são muito parecidos. Eles são os ácidos nucleicos. E eles compartilham características. O grupo fosfato está em todos. No RNA, a gente tem a ribose. No DNA, desoxirribose. Está vendo aqui que perdeu um oxigênio? Por isso que é desoxirribose. Porque desoxidou. A ribose perdeu um oxigênio. No caso do DNA. E no RNA, a gente vai ter a uracila. No DNA, a gente vai ter a timina. Em ambas as fitas, a gente vai ter adenina, guanina e citosina. Ok? Então, aqui é a estrutura novamente do nucleotídeo. Agora, você já consegue entender sobre a molécula do DNA. Quando vê no jornal, certo? Então, o que são proteínas? São polímeros de aminoácidos unidos por ligação peptídica. Estão envolvidos em diversos processos celulares. Vocês sabem que são polímeros? Não? Alguém sabe o que é polímero? Uma cadeia, exatamente. Uma cadeia de monômeros. No caso das proteínas, uma cadeia de aminoácidos. A gente pode pensar o seguinte. Um colar de pérolas seria um polímero. E cada pérola seria um monômero. Ok? A proteína é a mesma coisa. A proteína seria o colar de pérolas. E os aminoácidos seriam cada uma das pérolas. Unidas, elas formam uma estrutura só. Um polímero seria o colar de pérolas. Ou a proteína. E o monômero, a pérola ou aminoácido. Então, elas vão se unir assim, os aminoácidos. Através de pontes de nitrogênio. Desculpa, por ligação peptídica, pessoal. Pontes de nitrogênio é o DNA e o RNA. Através da ligação peptídica, elas se unem. Está vendo? Aqui é um aminoácido. Aqui nós temos outro aminoácido. Aqui nós temos outro aminoácido. E aqui outro. Quando eles se unem, liberam uma molécula de água e formam uma estrutura. Que vai dar origem a uma sequência ordenada de aminoácidos, que é a proteína. E essa proteína, que nós temos uma proteína. Molecularmente, ela fica assim. Na sua estrutura primária. Ela também tem interações entre a cadeia. Então, ela se dobra também, formando uma alfa-hélice também. Que é a estrutura secundária. Depois, ela forma uma estrutura tridimensional. Isso é a forma terciária. E quando se agrupam, formam estruturas quartenárias. Muito bem. Como que isso acontece? Vocês já viram, né? DNA é transcrita. RNA é transcrita de proteína. Então, nós temos lá no cromossomo. Então, aqui percebam. Quando a gente fala de cromossomo, indiretamente a gente já está dizendo sobre o DNA. Ok? Então, o cromossomo está no núcleo? Sim. O DNA, consequentemente, está no núcleo. Porque o cromossomo é uma estrutura que é formada pelo DNA mais estonas. Vocês lembram o que são estonas? Proteínas. Exatamente. Que estão envolvidas ali na compactação do DNA. Então, esse DNA é transcrito por RNA. Qualquer um é RNA ou tem um RNA tipo específico aqui? O mensageiro. Exatamente. Então, esse RNA é traduzido para polipeptídeo. Que seria a proteína. E assim forma a proteína final. No caso, a beta-globina. Então, se a gente pegar o processo de transcrição e tradução, eles são semelhantes. Tem uma fase de início. Aqui, verde. Aqui, representado por A. Em que a enzima aqui na transcrição. Ela se liga, abre a molécula e começa a transcrição. Então, vocês percebam aqui que vai usar uma molécula de molde. Uma fita de molde. Não vai usar todo o DNA. Tem um lugar. Tem uma fita específica que é a informação genética que se encontra. Não é solta pelo DNA. Tem uma fita. Então, vocês acham que vai ser qual fita? Aqui no caso, a de baixo ou a de cima que está a formação genética? Lembrando que as bases são complementares. Como que o DNA se separa para formar o RNA? Pode perguntar. De que maneira ele consegue se separar para formar o RNA? É gosminha. Uma pergunta interessante. Vocês entenderam a pergunta dele? Olha, essa gosminha aqui que ele está falando é uma enzima. É verde. É uma RNA polimerase. Ela polimeriza. Ela faz polímero de RNA. A partir do DNA. Como que abre isso? Alguém tem uma ideia? A pergunta que ele fez é muito interessante. Porque o DNA está unido. Está em dupla fita. Como que separa? Vai desenrolando? Isso é muito interessante. Por quê? Porque o DNA... Vocês sabiam que o DNA interage com outras moléculas? Aqui está o exemplo. Olha só. Uma proteína está ligada ao DNA e está produzindo RNA. O DNA tem carga? Por que ele tem carga? Ele tem. O DNA tem, o pessoal ali falou. Mas por que tem? E é negativo. Olha só. Ela sabe que tem e que é negativo. Por quê? Oi? Tem a mesma carga e por isso separa? Ele diz. Tem ponte de hidrogênio? Na verdade, a carga do DNA... Isso é outra coisa. Ele falou que tem a questão do calor e do frio para separar a molécula de DNA. Calma aí. Calma aí. Já vamos voltar nessa da questão do calor e do frio. Mas aqui nesse caso, o DNA tem carga negativa por causa do grupo fosfato. Está ali. Está vendo aqui? Está vendo que toda a estrutura está neutra, exceto pelo grupo fosfato? Então, aqui temos dois oxigênios que não fazem ligações. Então, sobra um elétron. Por isso a carga negativa do DNA. Ok? Agora, a outra pergunta é. Por que se separa? Porque no DNA tem lugares específicos em que se ligam moléculas. No caso, aqui são fatores de transcrição, que a gente chama. Essas moléculas se ligam no DNA, sinalizando para que essa enzima, que é a RNA polimerase, se ligue. E assim ela consegue se ligar, abrir e conseguir fazer a fita. No caso da transcrição. Vocês entenderam a pergunta dele? Se a enzima faz à vontade, ela se ligou no DNA, ela faz. Ah, eu vou ligar aqui agora e vou fazer DNA. Ou ela é dirigida? Ela tem informações? A enzima, uma característica das enzimas, é que elas são específicas ao substrato. Vocês sabiam disso? Uma enzima só se liga a um tipo de substrato. Ela não se liga a dois tipos de substrato. Ok? Então, a RNA polimerase é uma enzima. Ok? Então, ela tem uma especificidade. Quando a gente sintetizar a RNA, essa é a especialidade dela. Quando a gente vê que os fatores de transcrição se ligaram, os fatores de transcrição são moléculas, proteínas e outras, que se ligam à fita de DNA. Eles se ligam de maneira específica também, não é onde eles querem. Baseado em que que eles se ligam no DNA? O que vocês acham que tem no DNA? Que liga, que sinaliza, que é diferente conforme você anda pelo DNA? Imaginando que aqui é uma molécula de DNA. Eu sou um fator de transcrição. Estou lá. Andando pela molécula de DNA. Opa! Como é que eu tenho que parar, me ligar e sinalizar em RNA polimerase? Vem fazer a RNA. Com a informação genética. É isso aí. Tá? Graciela. Graciela falou que é com a informação genética. E essa informação genética está contida aonde no DNA? No genes. Mas quando a gente fala genes, a gente vai chegar lá. Mas essa informação genética, quando a gente fala, a gente está se referindo a essa porção aqui, interna. Está vendo que muda essa sequência aqui dentro? A parte de fora é a mesma. Está vendo? Quando a gente fala informação genética, é informação que um conjunto de bases nitrogenadas nos fornece. Ok? Então é isso que sinaliza para início da transmissão. Essa sequência. Ok? Partindo para tradução. Então, vai sintetizar. A informação, vocês percebam que essa fita rosa, ela é igual à fita de cima. Ok? Porque ela é complementar. Então, se aqui embaixo tiver um A, aqui em cima vai ter o quê na outra fita? Um T, porque é um RNA. Muito bem. Se eu tiver um C, vai ter um G. E assim por diante. Então, essa fita vai ser igual a essa. O T e o U são iguais, porque ela vai ser traduzida. Quando ela chega aqui nesse ponto, aqui, é uma molécula de RNA mensageiro. Quando se liga o ribossomo no início, ele começa a ler. E vai chegando os RNAs transportadores que são complementares também. Então, a fita que vai se formar, a fita não, a molécula de proteína que vai se formar, ela é igual, ela é originalmente igual à sequência que está na fita molde, que é aquela que eu estava falando para vocês. Ok? Então, aqui o que eu estou dizendo? No DNA vai ter essa sequência, no RNA vai ser essa outra sequência. Sendo que a fita de baixo aqui vai ser o molde e a fita de cima vai ser a informação genética. Ok? Bom. Vocês viram que eu dividi em episódios, né? Então, o episódio 2 seria a vingança do tamanho versus a quantidade. Quanto maior, quanto maior uma coisa, uma coisa, vamos dizer assim, quanto maior uma molécula, maior é o número de unidades daquela molécula que eu vou ter? Quanto maior o colar de pérolas, maior o número de pérolas que eu vou ter? Sim. Para eu ter uma... Se eu tenho um colar de três pérolas e um colar de quatro pérolas, o de quatro pérolas é maior do que o de três. Vocês concordam? Ele tem uma a mais. Certo? O que eu quero dizer é o seguinte. Quando a gente tem o gene, né? Ele se trata de uma unidade. Quando a gente pensa em gene, é uma unidade. Física, ou seja, ele está em algum lugar. Onde que está o gene? No DNA. Muito bem. Ele está no DNA. Então, ele tem um lugar que a gente chama de locus. O que é locus é lugar. E ele tem uma função básica que está envolvida com a hereditariedade. Por isso, nós temos as nossas características dentro da nossa espécie. Porque a hereditar, os genes, eles são passados de geração em geração. Ok? Muito bem. A estrutura, quando a gente pega uma estrutura genérica do gene, é essa daqui. Ele tem um enhancer. Já ouviram falar de enhancers? Enhancers são regiões regulatórias. São regiões do DNA que interagem com regiões gênicas. E eles aumentam, podem aumentar a quantidade do produto gênico. Eles sempre, geralmente, estão em cis. Sabe o que é cis? Cis significa estar na mesma molécula que o gene. Trans é que está em outro lado. Então, eles estão em cis. Vai ter uma região promotora. Sabe o que é uma região promotora? Sim ou não? Só um que não sabe. O resto, todo mundo sabe. Região promotora é que promove a transcrição. Então, é aqui que os fatores de transcrição se ligam. Ok? Respondendo a sua pergunta. Se era genérico a ligação ou não. É aqui que ela se liga. Os fatores e a enzima por si mesma. E ela transcreve. Então, vai ter um exon, um intron, o outro exon, intron. Vocês sabem o que são exons e intron? Sim? O que é um exon? O que é um exon? Na verdade, o que acontece? Toda essa parte aqui vai ser transcrita. A enzima, pensa comigo. A enzima, ela se ligou no DNA. Ela vai gastar mais energia saindo do RNA e se ligando de novo. Ou se ela fazia, vou transcrever todo esse trecho aqui. E aí, um outro grupo separa. É isso que acontece. A enzima, quando ela se liga, ela transcreve toda essa região. Até chegar aqui nessa parte que ela para. Tem um sinal para ela parar. E ela para de transcrever. Ok? Então, ela transcreve tudo. Exon e intron. Exon vem de região expressa. E intron de intercalar. Então, está entre os exons. Isso aqui tudo, pessoal, é um gene. Tirando aqui o enhancer. O enhancer faz parte desse. Mas ele pode fazer parte de outros também. Então, essa é a estrutura do gene. Quando a gente fala em estrutura de genes, a gente fala sobre regiões intercalares. São os íntrons e exons. E o curioso aqui, pessoal, é ver que isso varia muito. Por exemplo, aqui nos genes humanos. Já ouviu falar da insulina? Vocês sabem o que a insulina faz? Ela interage com a glicose para fazer a glicose entrar na célula. É uma proteína. Essa proteína, olha só. KB. Vocês sabem o que é KB? Quilobases. K. Quando vocês verem assim uma abreviação de K. Significa mil. Mil. Então, mil bases. Então, multiplicando aqui a insulina, ela tem 1.4. Ela tem 1.400 bases. Quando eu falo base, significa o quê? Um par de base. Uma base do DNA. Então, o gene da insulina tem 1.400 pares de base. 1.400 nucleotídeos. Vamos pensar assim. Desses 1.400 nucleotídeos, eu tenho dois íntrons. Então, imaginando que eu tenho aqui dois íntrons, essa seria a estrutura da insulina, certo? Três exons. Ok? Ok? Como vocês identificam? Através de experimentos, a gente consegue inferir que é assim. A gente consegue ter com uma grande... Não é certeza, mas com uma grande possibilidade de certeza de ser assim. Então, existe uma diferença entre purinas e pirimidinas. Tem aqui o A e o G, que são purinas. E o T e o C, que são pirimidinas. Está querendo dizer que cada um deles tem uma estrutura que permite interagir o A com o T e o C com o G. Formando o A com o T, forma duas ligações. Está vendo lá? É uma interação mais fraca. E o C com o G forma uma interação mais forte. São três pontes de nitrogênio. Isso devido à estrutura do complexo ali da base nitrogenada. A gente consegue inferir que é assim. E analisando também. Sempre quando a gente vê... Se pegar um DNA de uma célula, a gente vai ter quantidades muito próximas de A, T, C e G. Está fazendo a pergunta se é verdadeiro. Aqui está perguntando se A mais G é igual a C mais C. Eu lido que A mais G são purinas. E o T mais C é pirimidina. Aí, se eu colocar que é falso, que eles não são iguais, então está certo? Não, aí não está se relacionando a pirimidina nem a purina. Você tem que lembrar sempre disso. Quando são pirimidinas e quando são purinas. Não está se referindo aí. O correto seria cada um, cada par formando a sua estrutura. O A com o T e C com o G. Está claro isso a questão do gene? Então, a gente tem genes de diferentes tamanhos. Aqui o gene da beta-globina que eu falei para vocês de novo. Ele é formado por três exons aqui em vermelho. E dois introns. Quando a gente pega ele, ele é um gene relativamente pequeno. Quando a gente compara ele, por exemplo, com um outro gene, fator 8. Esse gene do fator 8 tem 26 exons. Comparado com três exons. E ele tem cerca de 25 introns. E veja a diferença de tamanho. O gene da beta-globina está envolvido com a produção da proteína da hemácia. Que vai carregar o oxigênio. E o do fator 8 está envolvido com a cascata de coagulação. Então, quando tem mutação nesses genes, a gente tem tipos de doenças diferentes. E o genoma? O que é um genoma? Vocês sabem? Conjunto de genes contidos no DNA de uma determinada espécie. Quando a gente compara, por exemplo, o homem com o camundongo, a gente tem uma média de semelhança de 85%. É bem alta. Quando comparado com outras espécies. Por exemplo, o humano e o plateuminto, por exemplo. São bem divergentes. Então, alguns genes são 99% iguais no homem e no camundongo. E outros são um pouco menos. No homem e no camundongo também. Aqui, observem que o número de cromossomos também varia. O homem tem 46 cromossomos e o camundongo teria 40. O número de genes, entretanto, é bem aproximado. Bem próximo. Observem a mudança no número de cromossomos. Então, diminuiu o número de cromossomos, mas o número de genes permanece o mesmo. Olha só. Vamos lá. Vejam o que eu já falei do gene aqui atrás. Os genes de tamanhos diferentes. Os exons, os íntrons. Muito bem. Então, seguindo aqui, pessoal. Alguns organismos. Por exemplo. Aqui, o paraméssion petro-aurela tem aproximadamente 39.600 genes. O ser humano tem aproximadamente 20.000 aqui no caso. Isso muda um pouco. Varia de 20.000, 25.000, 30.000, dependendo do autor. Então, o homem, nós, seres humanos, temos menos genes do que um paraméssion. Vocês sabem o que é um paraméssion? É essa estrutura aqui, unicelular. É um organismo de uma célula só. Então, se a gente pegar uma célula só, que é um organismo paraméssion, ele tem mais genes do que o ser humano. Não assusta você? Não? Assusta no sentido do quê? Vamos pensar assim. O que é mais evoluído? Um ser humano ou um paraméssion? Um ser humano? Por que um ser humano? Olha só. Quando a gente pensa em evolução, a gente pensa em sobrevivência. Então, tanto o ser humano que sobrevive no mundo atual quanto o paraméssion. Então, os dois são bem evoluídos. Os dois são evoluídos. Agora, quando a gente pensa em complexidade, qual que é mais complexo? O ser humano que é multicelular ou um paraméssion que é uma célula só? Se a gente for pensar em complexidade fisiológica, estrutural, é o ser humano, exatamente. Então, isso assusta pelo número, quase o dobro, gente. Uma célula, uma única célula, tem quase o dobro de genes que o ser humano. Ok? Ok. Então, a gente chega nesse enigma aqui. O valor C e o valor G. C está relacionado à quantidade de DNA. Por isso que eu estava perguntando para vocês sobre quanto maior um polímero, maior o monômero que eu encontro nele. Isso sim, que é o valor C. Então, quanto mais DNA eu tenho, mais o quê? Nucleotídeos eu vou ter, que é o valor C. Seriam os pares de base. Quanto maior, mais. Agora, tem o valor G, que esse valor G é diferente. Não é assim que funciona. O valor G está relacionado à quantidade de genes. E aqui é muito importante agora vocês entenderem que o gene, que nem eu falei para vocês, ele está em um local físico do DNA. Mas esse local, ele está organizado. Mas esse local, ele pode mudar, ele pode se sobrepor, ele pode estar na fita oposta. Isso é muito interessante. Aí, a gente chega no genoma humano, que viu que o ser humano tem 3 milhões de pares de base. Eram esperados 100 mil genes. 100 mil genes, encontraram 20 mil genes, que era 2% do genoma total. Isso a gente viu que era devido ao quê? O que eu estava dizendo para vocês até agora é o seguinte. Nós temos aqui, aquela ideia das cores e das caixinhas aqui, pessoal. Está vendo? Aqui eu tenho a fita. Aqui eu estou representando os exons, mas ele está se referindo ao DNA. Ele está indo para a fita. Aqui o RNA foi transcrito. Foi transcrito para o RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, está vendo que cada exon veio parar nessa molécula aqui? Isso seria um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro está maduro, porque ele foi removido, os íntrons. E ele é traduzido em uma proteína. Era isso que eu estava dizendo para vocês até agora. Depois que decifraram, fizeram o genoma humano, eles viram que tinha muito menos genes do que proteínas. Por quê? Por causa disso daqui. O splice é alternativo. O que está acontecendo aqui? Em vez, nesse caminho aqui, eu tenho o DNA, que é transcrito em RNA. Ele é transcrito aqui em RNA e tem todos os exons, está vendo? Do 1 ao 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mas o que acontece? Existe o splicing ou processamento alternativo. Está vendo aqui o que está faltando nesse daqui? O 3, o exon 3, não está aqui. Por quê? Porque ele foi processado, ele foi retirado. E no caso aqui, está faltando o 4, exatamente, que é esse exon aqui. Quando você tem um RNA mensageiro diferente aqui, pelo splice alternativo, na hora da tradução, a sequência que está contida aqui no DNA, ela é diferente. Então, observem que ele vai dar origem a tipos diferentes de proteínas, através do splice alternativo. O mesmo gene, vocês viram que o gene não mudou. E o mesmo gene dá origem a proteínas diferentes. Pode. Só que essa é uma aula inteirinha nova, só para isso. São mutações, são alterações de número de cópias. Eu vou falar um pouquinho ainda, se der tempo agora, que é importante. Mas pode sim, tá? Oi? O dogma central foi uma ideia que o Watson, o Crick, o Wilkins e a Rosalind Franking propuseram. Que o DNA dá origem a RNA e dá origem a proteína. Ok? Isso foi sendo estudado até ver que existem mais proteínas do que o RNA, do que se supunha de genes presentes no DNA. Então, primeiro você tem a ideia de descobrir a origem do fluxo da informação. Essa informação é cada vez mais bem detalhada, até chegar nessa informação do genoma humano, que não é um gene que dá origem a uma única proteína. Um gene pode dar origem a mais proteínas. E agora, o que eles descobriram? Que tem partes do DNA que simplesmente não dão origem. Agora não. Há algumas décadas já. Tem partes do DNA que simplesmente não dão origem a proteína. Agora, a hora que vocês falam. O Watson e Crick lá disseram que o DNA dava origem a proteína, que dava origem a RNA, que dava origem a proteína. E agora eu estou dizendo para vocês. Descobriram que tem DNA que não codifica RNA. Então, não vai ter proteína. Como que ele faz isso? Existem DNAs não codificantes. Eu já falei para vocês de algum, vocês que não repararam. Enquanto eu estava falando aqui. Você lembra? Na minha outra palestra. Então, eu citei bem rápido. Aqui agora a gente vai entender. Por exemplo, as funções. Se tem DNA que não codifica, quais seriam as funções? Algumas eu já falei para vocês. São sequências que vão dar origem ao RNA transportador, RNA fibossômico. Isso não vai ser traduzido em proteína. Isso vai atuar já. O RNA vai atuar. Não precisa gerar uma proteína. Eu já falei para vocês agora dos promotores e dos enhancers. Essas regiões, elas não fazem parte da sequência que vai dar origem às proteínas. Mas não estão no DNA? O promotor não está lá onde sinalizando para a RNA polimorase produzir proteína? Está. Mas não é codificante. E tem as repetições também, que atuam em nível de cromossomo. Viu que eu falasse de telômeros e centrômeros? Telômeros são as extremidades aqui dos cromossomos. Então, são sequências repetitivas. Porque a fita dupla tem uma hora que ela termina, certo? Se ficar uma fita dupla sem estrutura que permita que ela fique coesa, ela vai se desfazer com o tempo. Concordam? A função do DNA codificante depende do tipo de DNA que a gente está analisando. Não codificante, exatamente. Aqui eu estou mostrando para você três tipos de ações dele. Então, dependendo do tipo de DNA não codificante, ele vai ter uma função. Ou não. Pode ser só uma sequência repetitiva. Eu estou falando aqui para vocês. Mas ele já tem uma função na segregação, por exemplo, dos cromossomos. Na duplicação, os centríolos se ligam aqui para separar as cromátides. Então, se a gente pegar do genoma não codificante, comparar com o genoma codificante, o DNA, nós temos aqui 98% de DNA que não codifica. Está vendo essa linha pontilhada aqui? É toda a região que não codifica. E nós temos aqui só a parte codificante responsável por 2% aqui no ser humano. Seria 98% do genoma não codificante. E aí nós temos as sequências repetitivas. Nós temos os ínfãos que a gente estava falando. Nós temos os RNAs, os genes de RNA que eu falei para vocês. O ribossômico, o criatocentador. Então, isso é um número bem grande. Superou as expectativas, vamos dizer assim. Daí deram a ideia de DNA lixo. Em 1970, esse senhor aqui, Sussumo Ono, ele publicou, em 1970 e 72, dois artigos falando sobre esse DNA lixo. Quando ele publicou isso, ele estava se referindo ao DNA que era gerado através da duplicação gênica. E depois, esse conceito se aplicou para todos os demais tipos de DNA que não codificavam proteína. Mas o que ele queria dizer era sobre os genes duplicados. Eles têm dois principais mecanismos. Vocês ouviram falar de crossing over? Vocês sabem que é troca de partes de cromossomos, então. Então, é uma maneira simétrica. Então, uma parte vai para outra simétrica. Na verdade, uma parte vai para um lado e a outra parte vai para o outro. Se isso for desigual, nós temos, por exemplo, aqui a formação de uma duplicação gênica através de crossing over. Ou, também, se a gente tiver a transcrição, a tradução, e em vez desse gene ser, esse RNA mensageiro ser transcrito, ele vai ser traduzido, transcrito inversamente. Então, o RNA vai virar DNA e vai ser inserido no genoma. Então, é um gene que vai ser reinserido. É um processo de duplicação. Esses genes, por um lado, são importantes evolutivamente. Por exemplo, eles vão dar origem aos genes parálogos. São genes de famílias. São famílias gênicas. Por exemplo, aqui na drosófila, que é a mosca da fruta, nós temos 111 genes que são originados desse processo. São genes envolvidos com a tripicina. São da família da tripicina. Nos mamíferos, como um todo, os genes da família dos receptores olfativos são mais, aproximadamente, mil. Talvez, será que isso está relacionado, por exemplo, com o alto nível de detecção, sensibilidade, por exemplo, de cachorro com um olfato? Então, poderia estar relacionado a isso. Quando você tem a duplicação, ele tem diversos distintos, vamos dizer assim. Tanto a pseudogenização. Você sabe o que é um pseudogênio? Pseudogênio é um gene que tem origem de outro gene, só que ele não consegue codificar proteína, porque ele é truncado. Ele não consegue produzir a proteína, porque ele tem um códon, um sinal ali dentro dele que para a síntese de proteína. Então, ele não consegue produzir. Tem um gene que pode ser benéfico, por exemplo, se for um gene de estona, um gene de RNA ribossômico, que a célula precisa de muito. Se houver duplicação para a célula, pode ser que não seja mal. Pode causar até uma vantagem, porque vai produzir mais daquela proteína, daquele RNA. Ele pode ser dividido, dependendo do lugar, ele pode atuar em um lugar, por exemplo, em um órgão. Um gene A atua, o outro gene B atua, derivado do gene 1. E pode ter uma nova função também. Eu vou explicar aqui, para vocês terem ideia melhor. Nós temos aqui um gene primitivo, o G, que dá algumas características para esse organismo. Esse gene se duplicou. Então, se duplicou em gene G1 e G2. O G2 dá características novas aqui e características que se complexam aqui com o gene 1. Conforme isso vai passando ao longo do tempo, se você houver a perda do gene G1, você vai ter a perda da característica que gerou. E assim por diante. Se você perdeu o gene G2, até chegar a uma característica em que não tem a expressão que havia sido inicial daquele gene. Por exemplo, aqui no nosso caso dos humanos, as opcinas, que são genes envolvidos com o globo ocular, com a visão, esses genes aqui, da vermelha e da verde, se originaram assim, através da duplicação gênica. Está vendo que eles estão no mesmo cromossoma, no cromossomo X, no braço longo, na região 28. Então, isso acontece realmente e está envolvido com o processo até evolutivo. E, por fim, chegando no RNA não codificante, nós já sabemos que temos uma gama de RNAs, RNA transportador, ribossômico, microRNA, que vocês ouviram falar bem. E eles estão divididos basicamente entre os clássicos, que estão envolvidos entre a síntese de proteína, que a gente viu até agora, e os RNAs pequenos regulatórios. E a gente não vai ver aqui hoje, vocês já viram microRNA. A gente vai ver um pouquinho, rapidamente, agora, dos longos, que é o que eu falei da outra vez. Ok? Então, o ENCODE foi um desses projetos, que demonstraram que mais de 80% do genoma era transcrito, ou seja, 2% codifica proteína, só que 80% conseguia ser transcrito e não gerar proteínas, ou gerar também proteínas. E vocês viram, desse exemplo, o microRNA, então não vou falar aqui, só para vocês verem, que é um tipo de RNA que atua na regulação gênica, e que não produz proteína. Quanto aos RNAs longos, isso aqui é, eu queria que vocês observassem bem, considerando que essa linha preta aqui seria o DNA, aquela ideia que a gente estava falando. E aqui nós temos um gene 1, aqui a gente tem os exons, e aqui a gente tem o gene 2, aqui também a gente tem os exons. Olha só a capacidade, o tanto de genes, vamos dizer assim, que a gente poderia ter, de transcritos, na verdade, que a gente poderia ter. Contando que essas setas aqui embaixo seriam os transcritos. E aqui, cada um desses seria um tipo de transcrito. Então, só pegando uma região que tem dois genes, nós poderíamos ter essa gama de transcritos. Então, você com dois genes somente, uma região com dois genes, se você tiver, por exemplo, uma região antissenso, J, K e L, o gene, tanto o gene 1, quanto o gene 2, eles são transcritos nessa direção. Se eu tiver uma enzima que consegue ler aqui na parte de cima, uma região complementar, ela vai dar origem a um transcrito antissenso, que é com a sequência oposta daquele transcrito do gene, que é o de cães de proteína. Então, são RNAs com 200 nucleotídeos que não têm a capacidade de produzir proteína. eles podem atuar aqui do lado, principalmente dessas quatro maneiras, sinalizando para que um grupo de proteínas, por exemplo, inicie a transcrição. Ele pode ser uma isca, ou seja, quando a enzima deveria se ligar aqui. Quando tem a presença desse RNA longo, ele se liga nela e impede que ela se ligue aqui. Então, não tem a transcrição. Ele pode ser um guia, está complexado aqui com uma enzima ou com uma proteína e o RNA interagir com a sequência aqui do DNA, promovendo aqui a ativação ou inativação, ou ainda como um molde, está vendo, que interage com vários grupos, pode ser de proteína aqui, por exemplo. Então, ele tem uma diversidade muito grande de atuação. Ele pode atuar em cis, que eu estava falando para vocês, que seria na mesma região que ele é transcrito, na mesma molécula. Por exemplo, ele é transcrito no cromossomo 1 e ele atua no cromossomo 1. Ele está atuando em cis. Agora, ele pode também ter uma atuação em trans. Ele é do cromossomo 1 e atua no cromossomo 22. Seria uma atuação em trans. Isso muda também as características do locus, onde ele é transcrito, enfim. Esse aqui é o exemplo que eu gosto de trazer para vocês, que é o do xixe, que são os mamíferos. Então, aqui, nós temos os dois cromossomos X. Os mamíferos têm dois cromossomos X. E para compensar esse excesso de cromossomos, vamos dizer assim, que as mulheres, as fêmeas mamíferas têm, um desses X precisa estar nativo. Como é que acontece? Tem uma região no X que produz um RNA longo não-quantificante que cobre. Está vendo aqui? Ele produz, cobre, e esse X que ele produz, que ele é produzido, ele é coberto e assim ele não consegue produzir, não consegue se expressar. Então, aqui, para vocês verem, fizeram um experimento. Quando tem uma mulher aqui, por exemplo, com dois cromossomos X, 46 cromossomos, seria o fenótipo normal, ok? Sim ou não? Então, um desses X ou os dois desses X vão estar expressos? Um só, por isso que eu estava explicando para vocês. Então, o outro vai estar expressando esse RNA. Então, ele vai ter um pouquinho aqui, está vendo? Eles conseguiram detectar. Aqui é um homem, está vendo? Como é um homem, ele tem X e Y, só tem um X. Então, como ele só tem um X, esse X vai estar ativo, falando em condições normais. Aqui, nós temos algumas síndromes, tá? Então, aqui a gente tem uma mulher 2X. Ela vai ter um X expresso e o outro bloqueado. Então, está bem próximo aqui, vocês estão vendo? Tá? Um homem, desculpa aqui, porque o Y está aqui, tá? O Y, ele é o que dá a característica de homem, tá? No caso dos humanos. aqui, ó, tem uma mulher com 4X. Então, só um X desse vai estar ativo. Os outros X vão estar inativos por causa desse mecanismo. Então, olha só a quantidade desse RNA que ela tem. Ela tem muito RNA, tá? E aqui também, um homem no caso. E aí, o caso dos gatos que também são mamíferos, né? E eles também têm uma característica interessante, que todos esses gatos dessa pelagem, com três cores, geralmente são fêmeas. Por quê? Porque o gene que codifica a cor laranja e a cor preta está no gene X. Então, o macho, ele vai ser XY, certo? E a fêmea XX. Então, o macho, como vai ter um X só, só um X vai estar ativo. Então, se ele tiver o gene para a cor laranja, o macho vai ser laranja, porque vai estar ativo. Se for preto, o macho vai ser preto. Agora, a fêmea, ela varia entre algumas possibilidades. até chegar no ponto de ter três cores, que são o caso em que você tem aqui uma célula com os dois genes, esses dois genes de cores, eles formam um mosaico, uma célula se divide e é inativado independentemente. Uma célula inativa o gene da cor preta e na outra o gene da cor laranja. E elas vão se dividindo. Como ela está num animal só, forma essas duas cores. Ah, mas e a cor branca? A cor branca está em outro cromossomo. Então, ela sempre pode ser expressa independentemente do X. Ah, tá bom. Você falou ali do AG, DC e purina. O que é purina? Purina e pirimidina? Purina e pirimidina são as duas classificações que eles usam baseado na base nitrogenada, na interação que ela pode ter. é mais pelo formato estrutural e a interação que ela tem. É só uma classificação, purina e pirimidina. É só um nome para classificar. Quer dizer que ela tem uma estrutura própria daquele grupo, das purinas, por exemplo. E as pirimidinas têm uma estrutura própria também. Quando você pegar, quando você depois ver, pega a estrutura das purinas e das pirimidinas. Você vê que as purinas são próximas das pirimidinas. As purinas são próximas entre si, diferentes das pirimidinas. As pirimidinas também são próximas entre si. É uma questão de formato mesmo do grupo. Voltando ao assunto do gato, quando você tem a característica do gato de flor, ela pode ser no gênio, no DNA ou na forma de formato? Nesse caso, nesse caso, são proteínas, porque dão origem ao gene que codifica a cor, a característica cor, dá origem à proteína. Diferente. Então, no caso ali, é no gene que dá origem à proteína. Então, seria nos dois. Ok? Eu não entendi como que você estava lá no nucleotídeo e partiu para a exonzinha como que do nucleotídeo a gente vai para a exon e índice. Olha só, tudo que eu falei aqui, no fundo, está relacionado. O nucleotídeo é uma unidade, é um monômero. Vamos pensar assim, o nucleotídeo é uma unidade que forma o DNA. Certo? O DNA é uma molécula. No DNA, a gente encontra o gene. os genes juntos formam o genoma. No genoma, tem a parte que codifica a proteína e a parte que não codifica a proteína. Na parte que não codifica a proteína, tem os RNAs não codificantes longos, que atuam regulando, inclusive, a produção de proteína. Entendeu? Não? Pensando no DNA, certo? Qual seria a função do DNA? Transmitir características? Armazenar características e transmitir aos hereditários, a hereditariedade aos próximos. O que são características? Como é que a gente vai ser? definindo melhor. O que define a gente? Como essa informação no DNA vai ser expressa. Como essa informação, aquelas bases, aquele monte de base nitrogenada dá origem ao que você é, ao que ele é, ao que eu sou. Não é igual ao nosso DNA? Não é a mesma estrutura? Certo? Mas nós somos iguais? Cada um aqui é igual ao outro, tirando se tiver alguém gêmeo? Não. Por quê? Porque tem alterações também nessas porções. Então, o que são essas alterações? Nunca eu te disse. Se você tem uma sequência AAAA do gene, hipoteticamente, eu tenho uma sequência AAAA, TAAA, eu já sou diferente. Entendeu? Então, isso, se for uma região codificante de proteína, a sua proteína vai ser diferente da minha. A sua proteína pode ser diferente da minha proteína. entendeu? Um nucleotídeo faz muita diferença. Um par de bases faz muita diferença. Dentro do gene ou dentro de uma região regulatória, que é uma parte do DNA que não codifica. Resumidamente, sim. Na dupla hélice do DNA, você pega um pedacinho e dá um nome. Intron ou Exon? A que codifica, você dá... Acho que é Intron. Não, não é dado aleatoriamente. Gênes são regiões... É aquela definição que eu coloquei. Logares no DNA, no genoma, que tem um produto. Por exemplo, uma proteína. Dessa proteína, não é toda aquela região do gene que é correspondente. A parte que vai corresponder que é traduzida são os exos. As partes que não, os introns, na parte que é transcrita. Tem outras partes também, mas pensando mais profundamente, é assim. É bem... Essa aula aqui, gente, está... Eu até corri agora no final, porque senão não dá tempo de passar para concluir a ideia, mas podem escrever nas filipetas, depois o pessoal me passa. A ideia é vocês entenderem que o DNA não é só a base da hereditariedade, mas também as informações que ele contém, as informações que estão contidas nele, podem ser alteradas, podem ser expressas de maneira diferente. Gêmeos, dependendo do tipo de gêmeo, pode ser igual. Nuno e vetelino. Claro, claro, sim. Mas se você pegar o grosso, a partir do momento que você nasceu, você já está sofrendo mutações, querendo ou não. Sim, você já está exposta. Você já está no microambiente, você já pode sofrer mutações. Então, se você pegar dois gêmeos, mesmo sendo univitelino, teoricamente, se você pegar, analisar nucleotídeo por nucleotídeo, você vai achar a diferença. Mas não é esse tipo de análise que a gente faz. Às vezes, é até difícil você olhar para uma pessoa e diferenciá-la do gêmeo. Então, a grosso modo, até mesmo geneticamente falando, eles são iguais. Mas, na sintonia fina, você pode pegar uma mutação. Porque eles respondem de maneira... Eles estão... Eles não comem a mesma comida, eles não andam nos mesmos lugares, eles não respiram os mesmos ares que os mesmos hábitos. Exatamente. Então, eles sofrem, podem sofrer oscilações de perturbação do genoma diferentes. Ok? Ali nas conexões, é... É possível acontecer algum tipo de erro, por exemplo, a conexão entre A e G. Se isso poderá ocorrer, causará alguma doença? Pode ocorrer. Pode ocorrer. Tem casos que a substituição de base não fica... Só que aí o que acontece, a fita não fica coesa, não fica aderida. A dupla fita forma uma bolha. Então, vai ter um problema ali, por exemplo, na hora da transcrição. Se for transcrever a fita que sofreu uma alteração, vai transcrever uma outra base nitrogenada. Entendeu? Então, a informação da RNA vai ser diferente. Consequentemente, pode ser que a informação da proteína seja diferente. Então, pode ser. que seria o DNA transmissor. Não entendi. De novo, vai lá. Encaixar no lugar daquela para tentar reformar o... Eu entendi. A sua pergunta é se existe algum mecanismo de reparo. Existe um mecanismo de reparo. Tem enzimas que são programadas, programadas não, elas têm a função de detectar alterações do DNA e tentar tirar aquela alteração e restabelecer a função normal. mas nem sempre isso é muito efetivo. Isso acontece comumente, mas tem vezes que não consegue. Porque imagina, 3 bilhões de bases para a enzima corrigir. Então, pode ser que alguma dela não consiga ser corrigida. Pode fazer a pergunta para você. Se a pessoa perder um pouco de DNA, será que ela vai perder um pouco de características do corpo? O que vocês acham? Se perder DNA, eu perco a característica do corpo. Existem mutações, que são deleções. São deleções de pares e de base. Então, você pode ter uma deleção de uma região do DNA. se essa região, por exemplo, dá origem à proteína, você tem deleção de um aminoácido, por exemplo. Ou deleção de vários aminoácidos. Então, vai ser uma proteína defeituosa. Rapidamente, respondendo a sua pergunta. Mas pode ter outras alterações. Tem deleções de grandes pares, de cromossomos inteiros. Então, você vai perder um monte de gene. Então, você vai ter uma série de consequências. Tanto de gene que codifica proteína quanto de gene que não codifica. É muito interessante essa pergunta. Procura ver sobre deleções e inserções no DNA. Bem legal essa pergunta. Hoje, de madrugada, eu tinha visto lá no site falando o que aconteceria se perdesse alguma coisa de fator base para a vida. Por exemplo, o carbono ou o hidrogênio. Mas aconteceu que como estava de madrugada, eu tinha que fazer isso. Aí, eu acabei não vendo e o site não era confiável. Então, você que entende a relação do DNA, o que aconteceria se perdêssemos, por exemplo, o carbono? Se fosse extinto o carbono? Se extinto o carbono do DNA? O carbono, quando vocês vão estudar química orgânica, química orgânica é química baseada em moléculas que têm carbono, que é o que dá a característica dos seres vivos. São moléculas que têm carbono. Se você tem, se você não tem o carbono, então, seria uma muda, uma vida de um mundo de sais minerais. e aí a sua pergunta fica mais interessante. Agora, não sei, não existe vida ainda até hoje, dia 1, dia 1, do 10, de 2015, não se conhece vida que não tenha carbono na base da estrutura física, por exemplo, do DNA. tiveram experimentos que eles conseguiram substituir, mas fazer um organismo, não sei se consegue. Por isso da dificuldade de encontrar vida em outros planetas, da disponibilidade de carbono, de água, uma série de questões. Adamo, brigadão pela palestra, acho que teve muitos pontos difíceis, mas foi muito legal. Corrido. Mas obrigado, muito bom. Obrigado. Escrevam, pessoal, por favor, tá? Escrevam. O Shinabi Obrigado.